Então vamos lá, né, que Maria de Nazaré seja a grande mãe, intercessora de mais um trabalho, que a gente possa auxiliar que os bons espíritos, espíritos amigos se façam presente. Eu gostaria de perguntar, sabendo, né, que o procedimento é de... O que aconteceu? Anderson e Rafael, saudações. Parabéns, meus irmãos, pelo belo trabalho. Meu nome é Nadir Eloísa Mendes. Preciso muito da sua ajuda. Eu sofro muito depois que meu marido e meu filho desencarnaram. Meu marido Nelson Mendes, junto com meu filho Pietro, de 3 anos, saíram para pescar em um rio perto de casa. E nunca mais voltaram. A única coisa que foi encontrado deles foram peças de roupas que eles estavam vestindo. Eu vivo sonhando com o Alexandre, o meu irmão, que eu amava muito. O meu irmão tem me aparecido em sonho quase toda noite, querendo me dizer alguma coisa. Eu acho que o meu irmão precisa de ajuda. Faz 6 anos que ele foi morto pela polícia. Ele foi confundido com um bandido, dentro da comunidade Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Anderson, fale com o espírito do meu marido. Eu preciso saber o que aconteceu. Pois uns falam que ele foi assassinado, outros falam que ele se matou, outros falam que eles caíram no rio. Eu gostaria de pelo menos saber o que aconteceu. Peço que me ajude e ao meu irmão também. Meu sofrimento é grande. Tem dias que penso em tirar a minha vida também. Assisto você todos os dias. E vejo você ajudando os espíritos e as pessoas. Pelo amor de Deus, me ajude também. Sem ação, não tem transformação. Tudo bem com vocês? Olha só, né, gente? Friozinho em Londrina. Chovendo bastante, mas faça sol, faça chuva. A gente tá aqui, né? Tô com o Rafael Silva. Oi, pessoal, beleza? E ele também, né? O homem propaganda, nosso garoto propaganda. E o Rafael Cândido. Tá aí, galera? Tô aqui. E junto a gente faz, né, com vocês aí, a família Geist. Muito obrigado por vocês estarem com a gente. E nos acompanhar aí todos os dias, né? E hoje, como sempre, mais um dia pra gente desenvolver o nosso melhor, né? Vamos desenvolver o nosso melhor. Mais um dia aí que a gente tem, mais uma oportunidade pra gente ser bom pra gente mesmo. E também desenvolver o bem aos nossos irmãos. Ó, tá aqui, tá? O telefone aí da nossa campanha corrente do bem. Fazer o bem sem olhar a quem. Se você quer, né, participar, ajudar, se sentir bem também, se doando ao próximo, faça sua doação com amor. O importante é você se doar com amor. Ah, mas eu não tenho isso, eu tenho isso. Você vai doar aquilo que você pode. Dentro das suas condições. Você vai fazer uma doação com amor. Pra que Deus coloque e abençoe você, coloque as mãos sobre você, sobre a sua família. E abençoe você grandiosamente também. Todos aqueles, todos aqueles, né, que fazem, que se doam com amor, pode ter certeza que o universo, né, ele se abre. As portas se abrem. E a gente é abençoado por isso, tá? Então tá aí os nossos irmãos sempre precisando da nossa força, da nossa ajuda. Deixa eu falar uma coisa também importante pra vocês. Gente, quem quiser oração, esse mês a gente tá orando aí somente, né, pela saúde, tá? Coloca somente aqui, tá? No YouTube. Não deixe no Instagram. Não coloque em outro lugar o nome de vocês, porque eles não vão ser recolhidos. Os nomes aqui, tá? Eu vou tá pegando e vou tá colocando ali. Tem uma pessoa que tá pegando e colocando no baúzinho da oração. Então, por favor, gente, os nomes deixa somente aqui nas mensagens no YouTube. Algum recado? Opa, todo dia eu deixo um recadinho, né? Ó, hoje é o último dia, pessoal, da promoção da loja, hein? Aproveita, comprando um moletom você ganha a camiseta e o frete fixo R$ 9,90. Entra lá, www.loja.com.br barrageist. É isso aí, gente. Algum recado? Não, por enquanto não. Ele ainda tá tímido, né? Como eu ouvi muitas pessoas comentarem aí. Mas daqui a pouquinho essa timidez vai passar e ele vai ficar e vai falar mais que eu, né, gente? Bom, gente. É difícil hoje, né? Esse relato da Nadir foi difícil demais pra mim fazer. Eu tive que me preparar muito. Eu tive que pedir muito mesmo. Muita sabedoria. Eu tive que pedir muita visão espiritual. Muita direção espiritual pra poder tá fazendo. Mas, graças a Deus, saiu o relato, né? Saiu. Graças a Deus, a gente vai conseguir ajudar. A gente vai conseguir direcionar essa mulher. E, né, surpresas dentro dessa história toda, né? Então, é muito bom quando a gente se entrega ao espiritual e recebe respostas, né? Muitos insights com Nossa Senhora. Nossa Senhora continua aí junto com a gente. E isso é muito importante pro canal, pros Espíritos, pros irmãos. Pra todos nós, né? Que ela nos abençoe grandiosamente. Que ela nos cubra aí com o seu manto sagrado. Pra que a gente se sinta seguro e protegido aí. E tenha livramentos, né, gente? A gente precisa de muito livramento. O que vem por aí não é fácil, né? Então, a gente precisa muito de livramento. Vamos lá. Vamos interceder agora. Chegou aquela hora que eu convido todas as pessoas que fazem parte aí desse círculo de oração. Os intercessores. As intercessoras. Pra que a gente possa junto, né? Criar mais energia. Criar mais comunhão dentro da espiritualidade. Pra que a gente possa encaminhar os nossos irmãos. Criar mais comunhão dentro da espiritualidade. Olha só. Esse relato, pra mim, ele tá mais pra caso de polícia do que sobrenatural. E já já vocês vão entender o porquê. Mas antes, vamos testar. Faz tempo que a gente não testa aí, né? A intuição de vocês. Vamos testar a intuição de vocês pra, né? Ver como é que tá. Quem vai acertar. O que que esse... O que que tem por trás dessa história toda. Deixa aqui pra mim, nas mensagens, né? O que que você acha que tá por dentro dessa história. O que que... Por que que essa história, ela aparece mais... Ela tá mais ligada pra um caso de polícia do que para o sobrenatural. Vamos ver, depois eu vou passar lá e eu vou ver quantas pessoas conseguiram acertar. Vamos ver como é que tá aí a sua intuição. Vamos ver como é que tá aí a sua sensibilidade. Agora, Nadir. Quem está no sofrimento, né? Comigo, é seu irmão. Quem está em conexão, quem aparece dentro da espiritualidade é o Alexandre pra mim, tá? Então, o seu irmão, ele aparece aqui em sofrimento, em grande sofrimento. Precisando, sim, muito da nossa ajuda, das nossas preces e das nossas orações. O Alexandre, ele perdeu a vida por estar num lugar errado. E ele estava ali, tá em busca de drogas. Então, o Alexandre, ele estava ali buscando, logo, eu acredito que seja pra alguém. Não tenho essa certeza, não me foi me dada. Mas eu acredito pela forma de ver e de analisar aqui toda a situação, tá? Ele tentou, junto com os outros elementos, aí a fugir. Na hora da fuga, né? Quando a polícia chegou àquele local, ele também acabou aí tomando um tiro. E acabou perdendo a vida ali, praticamente na hora. Seu marido... É até difícil pra mim falar isso. Mas seu marido, pra mim, tá? Ele está vivo. Seu filho está vivo. Eu fico muito feliz em poder te dizer isso. Seu filho está vivo. Seu marido está vivo. Seu marido tramou tudo isso. Ele já vinha tramando isso. E seu marido, ele aparece aqui pra mim numa... Eu vejo muita gente. Eu vejo uma cidade grande. E alguns pontos dessa cidade, como eu já frequentei muito, eu reconheci. Santa Catarina. Procure seu filho lá. Procure seu marido lá em Santa Catarina. Eu vou falar pra você aqui duas cidades maiores que tem ali. Joinville. A outra é, Rafa? A outra é Balneário Camboriú. São as maiores? É. Procure lá. E tem Florianópolis também. Mas Joinville. Tá? Os espíritos me passam pra mim Joinville. Procure ali Joinville. Porque eu acho que você vai conseguir encontrar o teu filho ali. Claro que não vai ser fácil. Hoje começa um novo processo. Uma nova luta. E agora, antigamente, até ontem, você estava chorando pela morte do teu filho. Agora, a partir de hoje, você já vai começar a estar em busca pelo teu filho. Olha que mudança, né? Mas procure que você vai encontrar. Quando encontrar, por favor, entre em contato com a gente. Pra que a gente possa, até você, vou lá gravar junto com você. Quando você encontrar teu filho. E eu vou estar orando, vou estar pedindo muito a Deus pra que isso aconteça. Mas o teu marido, ele não entra em nenhum momento em conexão ao espiritual. E muito menos teu filho. E os espíritos no qual eu acredito e confio, me revelam que ele está vivo. É impressionante a quantidade de obsessores, de espíritos, nesse lugar. Hoje, um dia um pouco mais escuro, fechado, chuva. O que acontece? O espelho acaba me mostrando e revelando um pouco mais. Espíritos, obsessores, demônios. Tudo faz parte, hoje, desse lugar. E também espíritos, irmãos, que ainda ficaram presos, precisando de ajuda. Então, vamos lá, né? Que Maria de Nazaré seja a grande mãe, intercessora de mais um trabalho. Que a gente possa auxiliar, que os bons espíritos, espíritos amigos, se façam presente. Eu gostaria de perguntar, sabendo, né? Que o procedimento é... O que aconteceu? É a segunda vez que a gente está gravando. Caramba. Eu até me assustei. Eu também. E a mochila... Mostra ali, Rafa. É, aqui, do meu lado. Mostra a mochila, olha aí, Rafa. Caramba, eu estou com um susto. Estava certinho ali, e ela acaba caindo. Cai. É a segunda vez, e o jeito que ela estava encostada, não era para ela cair. Nossa, que susto. Eu falo para vocês que... Os nossos irmãos, né? Os espíritos precisam de ajuda, mas... Os obsessores, eles fazem de tudo aí para atrapalhar. Então, que os bons espíritos se façam presente. Falei Luiz, toda a equipe espiritual. E que a gente possa, mais uma vez, ajudar, auxiliar. Enquanto os irmãos, enquanto os espíritos, nós estamos aqui agora? 14. 14. O fato da nossa mochila ter caído ali, tem alguma coisa a ver com o espiritual ou não? É ruim. Tem? É ruim. Tem? Parece que falou é ruim, é isso? É ruim. É o que eu falo para vocês, gente, né? Aparentemente, se uma pessoa chegar aqui agora, olhar, ela só vai ver o que todo mundo vê, né? O prédio em demolição, as paredes, a sujeira. Mas, se chegar uma pessoa com uma sensibilidade, uma mediunidade, ela vai conseguir ver além, né? Ela vai sentir a vibração do lugar. Eu estava para ir fazer um stories ali nos corredores e eu nem fui. Eu falei para o Rafael, está escutando o passo? Barulho? Nem fui. Por quê? Não é só os irmãos desencarnados que estão aqui, né? Demônios também estão aqui. A gente já passou vários perrengues aqui, derrafa. Nossa, vários. Então, são 14 irmãos e irmãs precisando da nossa ajuda. Um relato aí da Nadir. Um relato que, eu confesso para vocês, difícil de fazer. Eu nunca tinha pegado uma situação como essa. Mas, vamos tentar ajudar aí agora, né? O Alexandre. O Alexandre, pode falar comigo. Ele está em conexão. Estou sim, eu estou aí. Você, o Alexandre, o irmão da Nadir? O seu irmão dela, é sim. Alexandre, você precisa de ajuda? O senhor vai me ajudar? Nós estamos aqui para isso. Você aparece muito nos sonhos da sua irmã. Essa é uma forma de você pedir ajuda? Ou você quer dizer algo a ela? Sim. Quero dizer algo a ela. Quero sim. E você pode revelar já para mim o que você quer dizer a ela? Você consegue passar para a gente? Eu quero dizer a ela que o marido não está morto. É isso? A gente tem um morto no final. Não está morto. E é isso, ele está vivo. Estou todo arrepiado, estou até emocionado, porque quando eu olhei ao espelho, eu já vi toda a situação, tudo o que aconteceu. Então, eu fico emocionado pelo fato de ver que realmente a espiritualidade tem mostrado coisas, né? E é um, como eu disse a vocês, é um caso difícil de fazer, de resolver, porque você vai procurar o morto ali para poder conversar, o espírito para poder conversar, e tem. Quem está respondendo, a minha conexão não era com o Alexandre, a minha conexão era com o Nelson, né? Que é o marido. Mas o Nelson está vivo, então ele não vai me responder dentro da espiritualidade. Alexandre, você quando foi morto, você estava buscando droga ou não? Foi e errei. Quer que eu fale certo? Foi e errei. É isso? É isso aí. Essa droga era para você ou era para outra pessoa? Parece que ele foi buscar droga para um amigo. É isso que deu para entender, e também quando eu tive evidência no espelho, eu até nem comentei. Mas, eu vi que a droga não seria para ele. Você estava ganhando dinheiro de alguém para fazer isso? Desse seu amigo para fazer isso? Como? Estava sim. E? Sim. Você desencarnado, você chegou e ia até o seu sobrinho? Ia até o seu cunhado? Estimulado. 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 Então, você confirma para mim, realmente, eles não estão mortos, eles estão vivos, assim como eu vi no espelho e como os espíritos me passaram? Claro. Claro. Olha aí, né, gente. Que eles estão vivos. E agora, o Alexandre confirma aí para a gente que eles realmente estão vivos, tá? Então, é aí onde entra, né, que é caso de polícia, né, gente? Já não é um caso, mas nem para mim, é um caso para a polícia. Porque o que esse senhor fez é crime, né? O espelho, ele me mostra aqui, é uma cidade com muita, muita gente, tá? Ele me mostrou isso, e apurando isso com a espiritualidade, eu cheguei na cidade de Santa Catarina. Você pode me dizer se eles estão realmente em Santa Catarina? Estão sim em Santa Catarina. Olha aí, Nadia. Eu consigo te passar para você, através do teu irmão Alexandre, e através do que a espiritualidade me passa, tá? Que eles estão em Santa Catarina. Então, você procura aí, né, em Santa Catarina, que você vai conseguir ainda achar rastro, você vai conseguir chegar aí no teu filho, tá? No teu marido, e você vai, né, sair, aliás, já tem que sair desse sofrimento, né? Porque o seu filho e o seu marido, eles estão vivos. Você consegue aí, é, ver se os obsessores, eles tiveram ação, ação, sobre, ou estão tendo ação sobre a sua irmã, porque ela tem vontade de tirar a vida, de se matar? Horrível os obsessores. Horrível os obsessores. Quando você foi baleado, você morreu na hora, ou você chegou a ser socorrido? Sim, não, não. Por favor, morreu. Por favor, morreu na hora. É isso? Você pode confirmar para mim? Você morreu na hora? Morreu. É, eu morri. Você consegue se perdoar por tudo de errado que você fez? Eu consigo, sim. Você quer deixar algum recado para a sua família, ou até mesmo para a sua irmã Nadir? Eu quero muito que você encontre seu filho. Eu quero muito que você encontre seu filho. Parece que eu entendi o que ele fez, foi horrível. Eu amo você. 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 Mas para quem consegue entender e sentir O sofrimento dos nossos irmãos é grande Então, é uma bênção quando o irmão consegue passar para o tratamento espiritual E olha só, né? O nosso irmão Alexandre, ele conseguiu passar? Ele conseguiu se encaminhar? Ele foi Ele foi Olha que bênção, né gente? Graças a Deus, eu fico muito feliz por isso Já sabia que o irmão iria, porque Eu acredito que ele estava ali muito mais pela irmã, né? Para tentar auxiliar e ajudar Porque o sofrimento da irmã também é grande, né? Uma mãe perdeu um filho Mas agora eu digo, Nadir, se alegre seu coração Eu sei que vai ser outra etapa você tentar encontrar o teu filho Mas uma coisa é certa, né? Seu filho está vivo, né? Então, para você já é uma bênção muito grande Porque até em tanto, você tinha seu filho como morto, né? Então, acreditar agora em Deus e focar aí para que você possa encontrá-lo, viu? E eu falo para você O mestre por Santa Catarina Que é por lá que você vai conseguir Joinville Vai para Joinville O mestre procurar que você vai conseguir aí Um desfecho feliz E é isso, gente Eu fico muito feliz É um trabalho difícil de fazer Principalmente esse, né? Relato da Nadir Fico muito feliz Se a gente poder, de alguma forma, ajudar os desencarnados E também ajudar aí, né? Essa mulher aí que vai poder Se Deus quiser encontrar o seu filho Eu muito obrigado a você que intercede junto Muito obrigado a você que acredita no nosso trabalho Muito obrigado a você que nos acompanha aí todos os dias E eu, com fé em Deus Acredito que amanhã Deus vai nos permitir Mais uma vez a gente poder, né? Auxiliar e ajudar aí através das nossas orações Da nossa visão Dos nossos jeitinhos simples de desenvolver o canal Gratidão, gente Fica com Deus E até amanhã Até amanhã, pessoal Falou, galera Obrigadão, hein? Valeu Vai lá, curte, compartilha Deixa o seu like lá pra gente Que é muito importante E até a próxima Falou Obrigado Tchau 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 Tchau